Tá filmando? Tá filmando, sério? Oi! Eu sou Mariane e eu sou Mariane. Eu tô triste! David foi embora, cara! Presta atenção, David, deixa ela no papo, ok? Ai, velho, não vai ver! Ai, galera! Ô, Paulinha, eu ganhei uma rosa ontem de um cara muito legal. A Mari quer ficar com o Ale, a Mari quer ficar com a Ale. Fala alguma coisa. Oi! Oi! Olha! A junta! A junta! Porque a gente é sexy, entendeu? Não é pra tirar foto! Não! Eu tô triste, cara! Filma, Mariane! Agora eu tô filmando! Por que você tem? Eu tô triste! Por quê? O Ale, não! O Ale não! Não mexe! É o Ale! O David! Me deixou aqui pra móvel do meu amor! Abandonou, hein? Abandonou ela, cara! Abandonou, eu não deixava! Resumindo! Ela é corna antes de namorar! Ela é corna antes de namorar! Que trágico! Ela é corna antes de namorar! Ela é corna antes de namorar! Eu ganhei três buquês de rosa! E eu ganhei uma roda! Eu ganhei um tênis! Eu ganhei uma roda no MCN! Não! Filma eu! Qual o nome é bebê? Eu também sou bebê e vivo os bebês! E os cornos também! Eu também sou bebê! Vinda virgêna! A recrita é podre! Ai, ele não foi! Gente! Oh! Vou lá filmar o rico bem na cara da minha! Não tem esse bebê aí! Boa tardinha! Tudo bom? Ah, não! O meu cabelo tá um pulo! Não, nego! Hoje em dia não tá legal! Não tá legal! Olha, que casal mais lindo! Tiny Peter! Ai, que casal mais lindo! Ai, Mariana! Vai, vai lá! Lá vem a Mariane! Mariane diz oi pra mãe! O que você tá sentindo nesse momento? Beijão! Beijão! Ele rapou a perna! Olha a boca! A parte da perna é mentira! Nossa, você não assina caro não! Nunca na vida! Tá aqui agora! Pensa lá! Pensa rápido! Quê? Nossa apresentação! Alô! Ô peda puta! Tá! Deu! Tá bom! Educação! Da onde abre a câmera, né? Escolha uma opção! É hora de dar aula! É hora de dar aula! Escolha uma opção! Ah, peraí! Deixa eu botar meu nome! Escolha uma opção! Tchau!